Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada É o seguinte, hoje eu trago pra vocês O Mega Servo Multiplicado aí Doze vezes? É isso mesmo, rapaziada Imagina uma batalha, você colocar Doze Mega Servos, rapaziada Que loucura, né mano? Então vamos ver agora, porque esse vídeo ficou doideira Doze Mega Servos Imagina o estrago que esse bicho faz, rapaziada Eu tô aqui na tela, vocês tão vendo O Kaique e o Hero Fizeram uma batalha zoeira Total, uma batalha amistosa Onde eles colocaram, eu falei pra eles Duvido vocês colocarem A maior quantidade de Mega Servos Possíveis numa batalha, rapaziada E aí eles falaram Ah, moleque É agora? E aí eles fizeram essa batalha Eu acompanhei Eu vou dar uma acelerada aqui pra vocês Pra vocês poderem ver a parte que é mais top, rapaziada Vocês tão entendendo aí, ó O que eles fizeram? Eles tão tentando quebrar Os dois As duas torres de cima E as duas torres de baixo Pra poder ampliar o espaço Onde eles vão trabalhar Colocando coletor Acelerando os coletores E pra que no momento certo Eles consigam colocar os Mega Servos E os Mega Servos tem um Como andar por ali Sendo que o Golem e o Gigante Precisam de muito espaço Pra poder puxar a atenção deles E com isso Deixar eles presos o maior tempo possível Aqui na base do Kaique, rapaziada O Kaique vai começar com a doideira De colocar os Mega Servos E o Hero tem que ficar defendendo E pra isso ele vai utilizar O Golem, o Gigante, o Feitiço de Gelo O Espelho, ambos vão utilizar Então essa vai ser mais ou menos a ideia Vocês tão vendo que eles estão colocando Os coletores e acelerando bastante Aqui, rapaziada Eu vou diminuir um pouco Pra não ficar tão rápido assim Pra poder conseguir gerar muito Elixir E na hora que eles forem começar A colocar os Mega Servos Tem como colocar Ó lá, eles colocaram os Mega Servos Começaram a colocar os Mega Servos agora Tem como se defender No caso do Hero E tem como colocar mais Mega Servos na tela No caso do Kaique, rapaziada Vocês tão vendo aqui, ó O Kaique tá colocando muito Mega Servos Já colocou ali, ó Seis Mega Servos na tela E o Hero tem que ficar se defendendo Com Golems, com Gigantes Espelhando eles E usando os Elixirs Que vão sumindo aos poucos agora Mas como ele tinha muito O Elixir acaba subindo bem rápido também Vocês tão vendo ali, ó Que o Hero e o Kaique vão tentando aumentar A quantidade ali, ó Eu vou diminuir aqui um pouco a velocidade Pra vocês acompanharem também A quantidade de Servos De Mega Servos Que eles vão colocar na tela, rapaziada Olha isso daí Eu vi na gringa O Galadon e o Clash on Gun Colocaram 11 Mega Servos na tela E aí eu falei pra eles Duvido vocês colocarem mais E aí o que acontece O Hero e o Kaique conseguem 12 Mega Servos Você vai pensando ali E fala Puta, não vai dar tempo Agora tem 10 Ele colocou o 11 primeiro agora E aí eu falei Vixe, agora ferrou Tá do lado do Da torre principal E aí nessa hora O Hero congela Os Mega Servos E com isso O Kaique consegue colocar Mais um O 12º Mega Servo E com isso Bate o recorde aí No YouTube De Mega Servos Numa só batalha, rapaziada É isso mesmo Muito top Essa batalha do Kaique e do Hero Já agradeceu os dois aí Muito obrigado mesmo De coração Vocês são top, moleque E é isso aí, rapaziada Eles conseguiram bater aí O recorde até o momento, né Porque aí amanhã Alguém aparece aí no YouTube E mete 20 Imagina que louco Muito top, né rapaziada Mas cara Essa tropa Eu tô alucinado E vocês Quem de vocês Já conseguiu o Mega Servo Eu queria entender aí Vocês já conseguiram O Mega Servo, rapaziada Então deixa aqui nos comentários Comentando aí O que você achou Desse Mega Servo Se deu pra sua estratégia Muito bem Ou se você achou Que não valeu muito a pena E se você que não tem Ainda quer ter Ou tá muito ansioso Pra ter, rapaziada É isso daí Espero que tenham curtido Esse vídeo Dessa zoeira top Do Kaique e do Hero E é isso daí, rapaziada Se você é novo no canal Se inscreve agora Não me venham com papagaiadas Se inscreve no canal E deixa aquele like Pra fortalecer É nóis Fui E Ã 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